Qual o melhor modo para você usar em dois graves de 1200 né pode ser até mais né você quiser ligar no seu sistema essa pergunta aqui é que nosso amigo aqui é Davi né Davi Alves ele botou aqui qual é o melhor modo para usar em dois graves né de 1200 ms 1200 a 4 homos né de 15 polegadas isso pode ser um grave aí de 2000 também pode ser 2000 pode ser de 1500 né se tiver dois times também dá certo é o a dica que eu vou passar para vocês aqui né como é o modo aí de 1200 não sei acho que ele tava usando não sei se é o tornado né pode ser o tornado mas é um modo aí muito usado é o tornado mas eu não sei né mas o modo que até vou explicar para vocês como é que faz a ligação aqui mas antes disso peça você que ainda não inscrito aqui no canal rai lançou vai escrevendo deixa um vídeo gostei deixa um like que ajuda demais né é aqui o canal rai lançou né todo dia que trazemos vídeos tem dia que tem até três vídeos aqui no canal para vocês então espero ter ajudado né eu espero ajudar né vamos lá chega de enrolação agora vamos lá responder nosso amigo aí Davi né Davi acho que é isso né agora a hora esqueci o nome do Davi né Davi então vamos lá Davi é o seguinte gente ele disse que os alto-falandeses são de quatro homos né quatro homos então é o seguinte um modo que eu acho bem legal até é rai lá pode botar uma 3.000 pode pode um modo se der se o seu lado falar nos for de 1200 dá certo né sempre algum dobro da potência né gente pois é você calcular aqui é o dobro da potência disso aqui né mas com certeza um modo aí bem alimentado né regulado do que que importa é bem regulagem né e caixa também né mas o modo que eu usaria gente é um modo aí de 5.000 rms né é um modo 5.000 dá certo claro como eu disse para vocês se for se usado falando se for de 1200 dá um modo 3.000 mas o seguinte para ligar esses alto-falandes é muito simples né você pega um positivo aqui bota no positivo né do alto-falante e o outro outro fala você bota no positivo né aconselho você sempre botar um cabo aí no mínimo de 6 milímetros né é até hoje um inscrito tava me perguntando ali qual cabo usaria em graves assim aconselho você botar aí no mínimo no mínimo 6 milímetros né que ele é um pouco mais grosso né vou botar azul aqui e o negativo você usa se eu ligar aqui no negativo né liga aqui no negativo certo assim esses alto-falantes são de quatro homos né quatro homos quando você liga é ligação em paralelo positivo positivo negativo negativo ele vai para dois homos então você tem que botar um um amplificador de dois homos né que casa certinho essa ligação aí né modo de 5.000 aí dá certo é um pouco mais da potência né no caso quando você bota aí chover aqui eu sou meio ruim de conta viu gente vezes dois né vai dar 4.400 né aí você diz um modo aí de 5.000 é muito grande né mas tem que aquela dobro da potência né sempre bom você tem a mais né um exemplo se ele quiser mudar esses graves um algum dia para um grave aí de 2.000 ms é até um modo aí grande que dá certinho para usar né gente então esse modo aí né respondem nosso amigo aí é dois graves aí de 15 polegadas né você tem que ver a potência nem a polegada né você tem que ver a potência e sempre é botar ali mais da potência né tem um amigo meu que até usa é 23k né no caso 1500 rms ele usa o modo 3.000 fica pau a pau ali mas se eu quisesse o modo aí é como se disse tocar o som melhor era um modo aí de 5.000 ms mas toca toca né aí não conseguiu queimar o gráfico mas também com pouca potência também queima né é só a questão de muita potência às vezes o modo tá clipando e tá mandando distorção ali fica clipando o modo né negócio é clipar né acender aquela luzinha vermelha ali tá mandando distorção então você tem que sempre prestar atenção que está mandando distorção em tudo né sempre uso se tiver acendendo a luzinha vermelha ali do modo sempre uso limita é do processador para não mandar distorção né o que manda que desgrama o som é distorção e tem as músicas também que você dá para ouvir né sempre faça estrutura de ganho né eu sempre falo aqui no canal sempre procure um profissional para você regular seu som assim você vai assim você vai tirar o máximo do som né foi a melhor coisa que eu fiz regular eu sou no rta né tem profissionais também que fazem rta só no ouvido também né eu lembro quando eu fiz a alinhamento meu som o profissional lá né nosso amigo paulinho lá de valença piauí ele fez só no ouvido cara me pressionei eita paulinho boa da bexiga viu paulinho respeitado então gente é isso respondendo nosso amigo aí dois graves aí a impedância cai para dois ombros e você bota um modo de 5.000 né para ficar bem legal é no seu som bem alimentado né é alimentação aí que fica top viu espero ter ajudado a gente sempre trazendo aí é vídeos aqui né que ajuda o pessoal a tirar as dúvidas né e eu é que agradeço é você assistir o vídeo você só de você assistir o vídeo você está ajudando demais aqui o canal né todos aí que gosta do canal aí nação deixa um like deixa um comentário e até o próximo vídeo e se você tiver alguma dúvida aí deixa um comentário aqui que a gente faz vídeos aqui também para a galera do som automotivo papai toca que tem som eu vou deixar de ver se você tiver alguma dúvida aí eu vou deixar de ver se você tiver alguma dúvida aí eu vou deixar de ver se você tiver alguma dúvida aí